Oi meninas, tudo bem? Estamos aí de novo com coisas e tal. Vim passar uma dica pra vocês, muito legal, uma dica que eu acho que é necessário pra maioria de nós, né? Que trabalhamos e queremos estar com a unha direitinha, arrumadinha, né? Vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. Nós temos o material aqui, olha. Tá focando o material? Bom, então nós vamos precisar de uma cabine UV, tá? Aqui eu pintei a minha unha, eu usei a linha toda da Biscolor, todas as cores são aquelas ali da Biscolor. A gente vai trabalhar com esse glitterzinho aqui, tá bom? Vou fazer a aplicação desse adesivo que tá aqui, olha. E nós vamos trabalhar com o top coat da Coismix, tá? Na verdade, essa dica hoje é sobre encapsulamento de unha, tá? Ou seja, a gente vai deixar a nossa unha protegida, tá? Pra que não tenha problema, se tiver que, de uma hora pra outra, eu precisar passar o desmalte por cima, sem querer perder o trabalho que eu já tenho. Tá? E a unha dura muito mais, o trabalho fica muito mais brilhoso, muito mais bonito, tá? Na verdade, essa base top coat da Coismix, ela só pode ser usada com um forninho, a cabine ultravioleta, tá? Existe cabine com uma lâmpada, existe cabine com duas lâmpadas e a minha é essa daqui com quatro. Então, vamos começar agora o passo a passo. Aqui, eu tô trabalhando com o preto e o dourado, tá? Eu já deixei mais ou menos preparado. Então, nessas duas linhas aqui, eu vou tacar o adesivo, tá? Que é o adesivo dourado, ele é feito com uma... Ele é feito com uma folha que ela é, na verdade, um transfer, né? Que é... a gente conhece mais como folha, é muito usado em estamparia. Então, essa... esse adesivo é feito com esse folha, tá? E nessa unha aqui, a gente vai usar o glitterzinho e depois vamos encapsular a unha, tá? Então, vamos começar o trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer é... Na verdade, aqui era pra tá passando um brilho extra, tá, gente? Mas não vai alterar, dá o efeito. Depois, a minha unha é pintada, aqui já tá tudo sequinho. Eu vou fazer a aplicação da película, tá? Essa aqui é uma película em gel. Muito fácil de trabalhar, vocês vão ver. O resultado dela é excelente. Tá? Então, aqui eu vou soltar a película. Já deixei ela cortadinha pra... Adiantar o nosso trabalho. Ah, vou soltar a película, ó. Essa película em gel, ela é muito fácil de trabalhar com ela. Muito fácil de trabalhar. A limpeza também é muito boa. Ó, apliquei a base, o protetor, o que vocês quiserem. Vou encostar a película, ela já vai firmar. E aí, eu só vou, ó... Trabalhar ela aqui pra aderir a unha. Tá? Deixar que ela vem. Vagadinho, tá, gente? A gente tem que trabalhar com cuidado, porque... Como essa película de gel, ela solta mais rápido, tá bom? Então, eu vou marcar ela aqui. Cheirar a pontinha dela, depois eu limpo o resto. Vou aplicar na outra unha. Trabalhando com um pouquinho de cuidado aqui, porque... Eu fiz a unha há pouco tempo, já pra adiantar. Pra gente não ficar aqui, o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou fazer a aplicação, depois eu faço pra vocês verem. Vou dar um tempinho no vídeo. Depois volto. Pô no encapsulamento, tá? Pra não ficar uma coisa muito cansativa, muito longa. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, aqui, olha... Vocês podem ver, eu já coloquei adesivo nas duas unhas, tá? E agora eu vou fazer a aplicação do glitter. Já coloquei aqui, ó... Uma mão do protetor. Deixei puxar um pouquinho. E agora eu vou fazer a aplicação do glitterzinho, tá? Esse encapsulamento pode fazer mesmo com o glitter. Não tem problema, tá bom? O efeito desse glitter é maravilhoso na unha, não, né? E aí a gente vai ter que esperar secar um pouquinho. Pra eu poder, de novo... Fazer... O encapsulamento dela, tá? Se os moldes estiverem molhados, não dá certo. Vamos lá, o resultado desse glitter é esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ó, vou focar bem de pertinho aqui. Pra vocês verem o resultado do glitter, tá? Aí eu vou limpar essa sujeirinha toda aqui. Tem que botar um paninho em cima, tá, gente? Porque faz um pouquinho de sujeira mesmo. Pra eu colocar o dedo aqui dentro do pote é pior, tá? Então eu prefiro passar com o pincel. Então a gente vai dar um tempinho pra isso tudo aqui secar. Rapidinho a gente já volta, tá? Pro vídeo não ficar muito grande. Beijinho. Bom, gente. Pois é. Já terminei. Já limpei. Tirei o excesso do glitterzinho. E agora a gente vai trabalhar com essa, esse top coat da Cosmix aqui, olha, tá? Ok? Vamos usar o top coat da Cosmix e o forneio, tá bom? Primeiro eu vou passar os outros dedos e depois passa um dedão, tá? O problema do top coat é que ele pode escorrer. Então vou passar em todas as unhas. Isso aqui é que vai dar o encapsulamento, ou seja, vai aumentar muito a durabilidade desses mals, tá? Os mals do glitter. Depois que eu passei o top coat, eu vou deixar aqui, ela já tá preparada, ela já tá com já é automático o tempo dela. Depois que eu fizer esses quatro dedos, eu vou fazer o dedão, tá? Vou deixar a tela desligar pra secar essa base top coat. Evitem também de deixar essa base aberta muito próxima do forninho, tá? Porque se ela ficar próxima, ela seca também. Ok? Eu me enche o calor muito pequenininho, muito fraquinho e não atrapalho nada. Então vou deixar a tela desligar. Depois eu passo no dedão e repito a mesma operação. Porque como vocês podem ver a posição aqui, ó, o dedão fez fora. E se eu passar ele e ficar aqui, ele vai escorrer a basezinha, tá? Gente, essa cabine UV, ela é toda branquinha, tá? Eu dei uma personalizada nela, mas agora com o tempo ela já tá soltando, tá? Então vamos aguardar só ela desligar aqui. E aí depois eu faço o restante. Só pra vocês entenderem o passo a passo. Ó, demora mais ou menos dois a três minutos pra desligar. Tá? Daqui a pouco eu volto com ela todinha pronta, tá bom? Bom, gente, aqui tá o resultado final. Olha, são unhas mais brilhosas, esmaltes mais duradouros, tá? É lógico que a gente tem outras opções. A gente pode fazer o encapsulamento com gel também. Nesse caso do top coat, ele é mais simples, mais fácil de fazer. Tá? E dá um resultado também aproximado. É lógico que com gel o resultado é mais duradouro. Tá? Mas esse também não deixa a desejar não. O que a gente tem que levar em conta e prestar muita atenção é o quê? O esmalte tem que estar totalmente seco. O esmalte embaixo pra você poder fazer o encapsulamento. Passar o top coat, tá? O esmalte secou completamente. Você vem, passa o top coat e bota na cabine UV. Outra coisa que a gente tem que levar em conta é de não espalhar muito perto das cutículas, tá? Na verdade, esse top coat, como ele é o princípio pra secar, ele é a cabine UV. Quando você passa e joga na cabine UV, ele cria uma casquinha em cima. E na verdade, essa casquinha aqui vai proteger e dar mais brilho em seus maus, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E vou me despedindo aqui. Espero que seja muito útil pra vocês. E a gente se encontra daqui a uns dias com um novo tópico, tá bom, gente? Beijão, obrigada pela atenção de vocês. Tchauzinho.